Renováveis, a energia fotovoltaica e a energia continua a ter maior rendimento. Esta semana, uma família típica da região de Lisboa teria coberto as suas necessidades em energia elétrica e ultrapassaria. Teríamos uma produção de 5% e 37% de energia elétrica à custa da energia solar, também a energia térmica cobriria 75% das necessidades de uma família típica da região de Lisboa, mas foi uma semana com pouco vento e a energia eólica produziria energia elétrica para 1 milhão e 490 mil habitações na Portugal continental. Isto corresponde apenas a 25, 27% das habitações do continente.